Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Viva São Francisco, sem número, bairro Póvera, Sinaque, Deneias, Presidente, José das Vilações, Regique, Edifando da Silva Marroes, Vice-Regique, Wesley, Instituto de Renifique, Robinson de Jesus, tem um total de 56 coreografias! Agradecimentos a Deus por tudo que lhes tem feito, ao prefeito doutor Pitágoras, ao secretário Cárcio Vinícius, à secretária Flagaia, à secretária Marialva, ao secretário Carlos Irapina, A Jairinho, a todos os companheiros, ao coordenador Marcos Ferreira, aos pais e todos que os apoiam! Lola! O importante hoje é saber, é nunca perder a capacidade de aprender! Com vocês, pra vocês, consegue em julgamento! Lola! A atitude de aprovação, em julgamento! Lola! A atitude de aprovação, em julgamento de garrafia, aos pais e todos que os apoiam! A atitude de aprovação, em julgamento de garrafia, aos pais e todos que as mesmas, Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.